Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E grisada, o vídeo de hoje é sobre concepts Pra quem não sabe o que são concepts, são conceitos e ideias criadas pelo pessoal da comunidade Seja uma ideia de uma nova skin, um novo modo de jogo, um novo item, qualquer coisa que o pessoal acha que seria legal né Se fosse adicionada ao Fortnite Battle Royale E no vídeo de hoje eu separei aqui algumas ideias bem interessantes Começando aqui pela ideia criada pelo usuário Murphy Mo Acho que é assim que se fala, a ideia dele é de um novo modo por tempo limitado Chamado Wind Royale E olha só galera, esse modo funcionaria basicamente o seguinte Os jogadores teriam balões infinitos Só que esse modo se destaca porque teria vento né Teria digamos que uma neblina ali no mapa Ele escreveu que uma rajada de vento iria guiar os jogadores até o círculo né Até o círculo da safe zone E quando você estiver dentro do círculo A tempestade fica em volta dele Além disso o vento vai dificultar a sua visão E o movimento do solo é impedido ou impulsionado pelo vento Ou seja, esse modo por tempo limitado Seria diferenciado porque teria vento né Essa neblina que iria dificultar a sua visão Iria ser totalmente diferente esse modo de jogo Então digamos que todos os jogadores ficariam flutuando né No mapa fazendo uma guerra meio que cego também né Por causa desse vento Esse modo com certeza é muito diferenciado Essa ideia eu achei bem interessante também Eu já falei em outros vídeos de concepts Alguns modos que eu gostei muito E essa aqui não é diferente Essa concept que eu achei muito muito legal Mas tem um modo se eu não me engano Que eu fiz um tempo atrás falando em um vídeo Que era o modo todo escuro tá ligado Digamos que você ficaria cego naquele modo também Você teria apenas uma luz ao redor do seu personagem E esse modo aqui do vento funcionaria basicamente a mesma coisa Você ficar cego né Um bom tempo aí da partida Porque o vento dificultaria a sua visão Você enxergaria melhor os seus inimigos de perto Mas o diferencial também desse modo É que você iria ficar flutuando por causa dos balões infinitos né Muito bacana essa ideia Mas obviamente eu quero saber a opinião de vocês Outra ideia que eu gostei muito Porém é uma ideia de um novo item Foi criada pelo usuário MagsBK A ideia dele é de um item que se chama Blow Darts Que é basicamente dardo certo Ele fez até o desenho dos dardos ali no canto E ele colocou que iria dar 25 de dano base Com efeito né de veneno Ou seja Você não iria tomar o dano instantaneamente Você iria perder né Conforme o tempo vai passando E você também iria poder acertar os seus teammates Para ajudar né a curar eles Ou seja Você acerta um amigo seu que está com pouca vida com esses dardos E ele recupera uma parte da sua vida Sem usar bandagem ou kit médico Ou algo do tipo Apenas com os dardos aí né Que você acertou nele E eu apoio muito essa ideia de item Que você acerta o seu amigo O seu teammate E ele recupera uma parte da vida Eu já fiz em outros itens também de concepts Itens bem parecidos né Que você joga no seu amigo Ele recupera a vida Eu acho isso um sistema bem bacana Que poder assim ser adicionado ao jogo E ele colocou aí embaixo Que seria da raridade verde e azul Ou seja Incomum e raro né Não ser um item para lá de especial no jogo Mas de uma raridade Que você iria encontrar várias vezes durante a partida E você coletaria 5 dardos de uma vez só Ou seja Você encontra no chão Você pega 5 de uma vez Só que ele não colocou quantos caberiam na sua mochila No seu slot aí Do inventário No caso provavelmente 10 No máximo aí de dardos por slot E eu gostei muito da ideia desse item Porque além de causar dano nos seus inimigos Você também pode curar os seus amigos tá ligado Como se fosse um item multifunção E não é um item que causa muito dano nos inimigos tá ligado Não vai causar tanto dano E obviamente também não iria curar tanta vida dos seus amigos assim Mas é um item bem legal e bem diferenciado também Que eu apoiei né Que fosse adicionado ao Fortnite Outra ideia bem interessante Porém de uma skin Foi criada pelo usuário Noluband Z Esse cara é bem famoso Ele já criou muitas concepts de skins E olhem só A última concept ele criou De uma skin que se chamaria Snow Shadow Essa skin maluca aí né Desse guerreiro felino aí das neves O nome da skin é Snow Shadow E ele colocou do lado a descrição da skin Que ela faria parte do conjunto Legend Hunter Além disso também tem a picareta Que está ali do lado né Que se chamaria The Ascender Muito louca essa picareta também E como vocês podem ver Atrás da skin também tem a mochila Que seria um arco Beleza? Então a skin teria a mochila E também a picareta Ele só não fez asa delta desse conjunto Legend Hunter Ele não colocou a raridade dessa skin Se seria épica ou lendária ou rara Pelo desenho né Dessa skin malucona Seria ou épica ou lendária Porque é uma skin muito bonita É bem feita também E combina com o tema dessa temporada Já que envolve neve e tudo mais Além disso temos a skin da Lince né Do passe de batalha Que tem esse estilo felino né E tudo mais de gato E essa skin aqui mano Digamos que é o lobo né O lobo aí bem malucão Desse guerreiro Tem as garrinhas ali bem da hora Eu gostei muito da skin Principalmente porque essa skin Tem muitos detalhes Como vocês podem ver No rosto do personagem Tem alguns desenhos No ombro dele também Tem esse caveirão muito louco E alguns desenhos né No peito dele ali Nessa roupa Muito maluca E eu apoio muito Que ela seja colocada no jogo Porque toda temporada Tem um tema diferente E o tema dessa temporada Digamos que é a neve O novo bioma de neve E poderiam sim ser colocadas As skins com esse tema de neve Na loja do jogo Tá ligado? Muitos do passe de batalha Tem esse tema de neve E por que não Algumas skins Serem colocadas na loja Com esse tema de neve Algumas sim já foram lançadas Mas essa skin aqui Do Snow Shadow Eu achei muito muito bacana O que vocês acham? E já que eu toquei Nesse assunto aqui de skins Uma ideia muito bacana Foi enviada pelo usuário Dodô3793 A ideia dele é a seguinte Que qualquer jogador Que chegar ao nível 90 Da temporada Ele colocou né Que poderia ser o nível 100 Porém o nível 100 É muito difícil de ser alcançado Pouquíssimos jogadores Chegam ao nível 100 Na temporada E nível 90 Também é muito muito difícil né E não é nível 90 Do passe de batalha É nível 90 Da temporada Realmente o cara Tem que se dedicar muito Ao Fortnite Pra chegar a esse nível Né Em uma temporada Enfim Se você chegar ao nível 90 Da temporada Você irá desbloquear Três moedas Na loja do jogo Uma moeda Pra uma skin E essa moeda Custaria 6 mil V-Bucks Outra moeda Pra uma picareta Que custaria 4 mil V-Bucks E outra moeda Para uma azadelta Que custaria 3 mil V-Bucks Calma tá galera A ideia é um pouquinho Confusa Mas é bem interessante Então é o seguinte Você chegou no nível 90 Você desbloqueou Essas três moedas Mas você tem que Comprar essas moedas Para estar adquirindo Esses itens Porém O legal dessa ideia É que você poderia Comprar qualquer skin Do jogo Com essa moeda De 6 mil V-Bucks Ou qualquer picareta Do jogo Com essa moeda De 4 mil V-Bucks Ou qualquer azadelta Do jogo Com a moeda De 3 mil V-Bucks Qualquer skin mesmo Até mesmo Aquelas skins Que chegaram Na primeira temporada E que não retornaram mais Como por exemplo A skin da Renegade Raider Que faz muito tempo Que não retorna ao jogo E você poderia Comprar essa skin Com essa moeda De 6 mil V-Bucks Porém Você teria que chegar Ao nível 90 Da temporada Mas é o seguinte Você apenas Poderia usar Essa moeda Uma vez Na sua conta inteira Então você usou Essa moeda Para comprar A skin da Renegade Raider Pronto Você não tem mais Como comprar Essa moeda De 6 mil V-Bucks E é exatamente Isso que deixa A ideia Muito interessante Porque ao mesmo tempo Que digamos Que presenteia A galera Que se dedica Muito ao jogo As skins Continuariam Muito raras Porque o pessoal Teria que chegar Ao nível 90 Da temporada Que já é muito difícil E também Comprar a moeda Da skin Que custaria 100 mil V-Bucks Que é muito caro Certo? Mas como eu disse Você poderia Comprar qualquer Skin do jogo Até mesmo Uma skin Do passe De batalha antigo Como por exemplo O Cavaleiro Negro E é a mesma coisa Com a picareta E com a asa delta Nas moedas De cada uma Ou seja Resumindo Essa ideia inteira Você está lá Jogando o seu Fortnite Daquela gameplay Riello De Buenas Aí quando você percebeu Você chegou No nível 90 Da temporada Quando você chegar Nesse nível Vai desbloquear Três moedas Lá na loja Uma moeda de skin Que custa 6 mil V-Bucks Outra moeda de picareta 4 mil V-Bucks E outra moeda de asa delta 3 mil V-Bucks Ao comprar Essas moedas Você pode comprar Qualquer item Do jogo De qualquer época Do Fortnite Mas lembrando Que é apenas Uma moeda por conta Uma moeda de skin Uma moeda de picareta E uma moeda de asa delta Também Ou seja Pouquíssimos jogadores Realmente Iram comprar Essas moedas Para estar comprando Esses itens raros Aí no jogo E isso manteria A raridade desses itens Ao mesmo tempo Por isso Essa ideia Eu achei muito interessante E bem complexa Mas eu quero saber A opinião de vocês O que vocês acharam Dessa ideia aqui Com certeza A galera que quer Comprar itens raros Aí no jogo Deve ter gostado Da ideia do Dodô 3793 Deixe sua opinião Aí nos comentários E a última ideia Que eu separei Aqui no vídeo De hoje Também é De uma skin Foi criada Pelo usuário Recade 15 A ideia dele É a versão masculina Da Snorkel Ops No caso O nome Snorkel Specialist Ele fez uma montagem Bem interessante Com um homenzinho Na roupa Da Snorkel Ops E realmente Ficou legal Essa skin E a Snorkel Ops É uma skin Que muita gente gosta Muita gente adora Ela E com certeza Se viesse a versão masculina Seria bem legal também Levando em consideração Que a Snorkel Ops É da categoria rara Custa 1200 V-Bucks Essa skin Provavelmente Seria dessa categoria Também E além disso Essa skin Combina Com o tema Talvez Da próxima temporada Como eu fiz um vídeo Semana passada Falando Das teorias Dessa temporada Uma teoria bem interessante É que todo esse gelo Toda essa neve A maior parte dela Derreta até o final Dessa temporada E que boa parte do mapa Esteja Digamos que submersa Na próxima temporada E que muitos itens E skins apareçam No jogo Relacionados com a água Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários Qual ideia Que você mais gostou Ou qual ideia Que você menos gostou Que eu falei aqui No vídeo de hoje E também se você tiver Alguma ideia De um novo item Uma nova skin Qualquer coisa Que você acha Que seria legal Que fosse adicionado Ao jogo Pode ficar à vontade E deixar a sua opinião Aí embaixo Nos comentários E se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar Me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Também que são Muito criativos Para eles ficarem Sabendo dessas ideias Da comunidade Ou para eles comentarem Alguma ideia Que eles tenham em mente Que seria legal Ser adicionado Ao Fortnite Battle Royale Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui